Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje uma receita maravilhosa de um bolo aí de queijo, cobertura de goiabada, uma versão aí Romeu e Julieta, queijo e goiabada, olha deve estar uma delícia gente. Mas antes da gente ir para a nossa receita, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, compartilhem o link para que mais pessoas possam acessar essas receitas gostosas, tá bom? Então é isso, bora para a nossa receita aí de bolo Romeu e Julieta? Bora! Pessoal, começando aí a nossa receita de bolo de queijo, eu vou precisar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 e meia xícara de chá de açúcar, 1 xícara de leite, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de chá de queijo ralado, queijo parmesão, 4 ovos. Então gente, agora eu vou pegar os meus ingredientes, o óleo, o leite e os ovos e vou bater no liquidificador até ficar uma mistura homogênea. Eu vou lá bater, já venho com a mistura já batida no liquidificador. Gente, a minha medida de xícara de chá é de 240 ml, tá bom? Então vamos bater esses 3 ingredientes líquidos aqui, vamos lá. Pessoal, mistura pronta, eu vou colocar aqui na nossa... Aqui na nossa... Agora eu vou adicionar o açúcar, aos poucos, e vou começar a bater com o auxílio da batedeira. Pessoal, eu coloquei o meu açúcar, já bati, agora eu vou adicionar a minha farinha de trigo e vou bater. Pessoal, agora eu vou colocar o meu queijo ralado, vou bater. Pessoal, por último agora o nosso fermento e vou bater com o auxílio aqui da nossa batedeira. Pessoal, terminei aqui de bater o meu bolo, agora eu vou despejar ele na forma. Vamos lá. Pessoal, o bolo pronto, agora eu vou despejar aqui, a minha forma já tá untada. E vou levar pra assar esse bolo aqui por aproximadamente 40 minutos, a 180. Porém, eu sempre faço o teste do palito. Vamos assar o bolo então. Pessoal, aqui tem uma calda de goiabada, eu cortei 250 gramas de goiabada em cubinhos, pedacinhos pequenos. E coloquei meia xícara de chá de água e agora eu tô derretendo essa calda aí. Pessoal, eu achei que foi pouco, eu coloquei então mais meia xícara de água pra ficar bem legal aí a nossa caldinha. Pessoal, a nossa caldinha já tá pronta, o nosso bolo já assou. Agora eu vou jogar aqui a calda da goiabada em cima do bolo. Olha só, gente. Que maravilha! Uma caldinha aí no bolo de queijo. Nosso Romeu e Julieta, é isso aí. Pessoal, bolo pronto, olha só que maravilha de bolo. Agora a gente vai pra aquela melhor hora, a hora da degustação. Gente, bolo pronto! Olha só como tá maravilhoso o nosso bolo, cresceu, deve tá bem gostoso. Antes de partir o bolo e experimentar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, no Becruz Receitas, compartilhem o link, pra que mais pessoas possam se inscrever aí no nosso canal, é isso. Agora vamos pra melhor hora, a hora da degustação. Então eu vou cortar um pedaço aqui. Olha que maravilha de bolo. Só pelo corte, gente, já dá pra saber que o bolo está show de bola. Olha, olha. Que bolo fofinho. Que bolo fofinho, gente. Vou pegar logo um pedacinho com a boiabada. Muito delisado. Tem gente aqui já querendo experimentar no bolo. Muito bom. É isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Uma delícia.